Provoção, vai dar o que falar! Arroz, é tipo 1, é asseguá, só 15,99! Milho verde, é 200 gramas, é fujine, só 1,79! Brócolis unidade, só 2,99! Pão de queijo prontinho, só 9,99! Creme de leite ou creme culinário, é hibituruna, é mega embalagem, 1 quilo, só 7,99! Uva vermelha sem semente bandeja, 500 gramas, só 4,99! Maçã, personagens, pacote ou maracujá extra, só 3,99 o quilo! Manga tome, só 2,99 o quilo! Refresco, é tangue, só 79 centavos! Linguiça suína para churrasco, é pifi-paf, só 12,99 o quilo! Patinho bovino extra, lagarto bovino extra ou chã de dentro extra! É fresquinho, é no balcão de açougue, só 29,99 o quilo! E taipava, é zero álcool lata, só 1,99! Cerveja, é boêmia lata, é puro malte, só 1,99! E tem festival de carnes Coelho Diniz! Carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossos açougues! Oi amiga! E este Coelho Diniz, cada dia baixando mais o preço da região! Por isso que ele é sem comparação! Promoção vai dar o que falar, Coelho Diniz!